Que beleza comemorar a idade nova. Zeca, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, boa festa e os reconhecimentos como amigo que sou teu pelo teu aniversário. Mas também aproveito esse momento para dizer que estou muito contente com o teu trabalho como deputado federal que atende o nosso município. Aliás, tenho ouvido coisas boas de ti, de muitos prefeitos que você atende. De Toledo, nós só temos a agradecer. Você nos ajudou junto ao governo federal a fortalecer os programas que o governo federal tem para o nosso município e também, naturalmente, não poderia faltar, não é Zeca? As emendas parlamentares que nos ajudaram muito. Também dizer a você que no contexto de gestão do teu mandato é preciso reconhecer que você tem uma equipe extremamente competente. Uma equipe que acolhe, uma equipe carinhosa, uma equipe de competência e respeitosa. Todos, absolutamente todos. As meninas são muito atenciosas. Todos que fazem parte do teu mandato, que são os homens também, estão nos atendendo muito bem. Então, estou contente por contar com a tua presença em Toledo e nos ajudar. Também dizer o seguinte, Zeca. Que em decorrência daquilo que a gente conversa e aquilo que você faz pelo Paraná, é importante que você tenha sido prefeito e que você sabe das dificuldades que nós, prefeitos, passamos. Então, ter um parlamentar que veio de uma gestão do executivo, defendendo os interesses dos municípios do Paraná, isso é importante para todos nós. Zeca, obrigado por você, nesse mandato, ter feito tanto por nós. Obrigado por você ter sido, assim, parceiro mesmo, leal, amigo, dedicado. E aproveito, então, finalmente, para agradecer mais uma vez, mas para felicitá-lo por esta idade nova.